Agora, nós vamos realizar uma lição de folhinha, tá bom? Peguem aí a folhinha de número 17, ó, o 1 e o 7, tá bom? Eu anotou o número aqui, lembrando de colocar a data, ó, dia 12 do 6 de 2020. Vamos lá, o que a gente precisa fazer nessa lição? Recorte e cole os potes de ouro com os numerais que estão faltando. Então, vocês viram aí, eu coloco aqui do lado para ver mais de pertinho, tá bom? Aí tem vários potes de ouro e aqui embaixo, ó, também. Então, vocês vão observar aqui qual pote de ouro está faltando, que todos têm o número, não tem? E tem alguns que estão em branco, você vai ver que número é naquele espaço, vai recortar daqui e colar, tá bom? Por exemplo, ó, vamos aqui nessa primeira filha. Tem o pote aí número 1? Tem, não tem? Depois tem o pote número 2. Do lado do número 2, ó, o pote está sem número, vocês vão ter que achar ele aqui embaixo, recortar e colar no lugar correto. Qual pote que vem, então, depois do pote número 2? O pote número 3. Então, vocês vão recortar ele aqui, tá vendo? E vão colar aqui, em cima desse pote. Então, aqui nós fizemos 1, 2, 3, 4 e cadê o pote daqui? Também está faltando o número. Que número é depois do 4? O número 5. Vocês vão encontrar o pote número 5 e recortar e colar ele aqui, tá bom? Agora, vamos na primeira de baixo, ó. Aqui tem o número 8, número 9 e depois do 9, vem que número? O número 10. Então, achem no pote número 10, ó, achei, tá aqui, tá vendo? Vamos recortar e colar ele aqui em cima. Aqui está pronto, ó. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Preenchemos toda a fileira. Agora, vamos para essa fileira aqui, ó. Aqui está o número 5. Depois do 5, vem que número? Número 6. Encontre o pote número 6, recorta e cola aqui. Depois do 6, o 7. O 7 está aqui. Depois do 7, ó, está vazio. Que pote vem depois do 7? O pote número 8. 8, vamos achar o número 8 aqui, recortar e colar aqui em cima. Então, aqui ficou completo, ó. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos para a próxima fileira, ó. Aqui está o número 12. Aqui o 13. Agora, depois do 13, é o 14. Então, o 14, a gente vai procurar ele aqui. Olha ele aqui, ó. O 1 e o 4, não é? Então, vamos anotar aqui. Ó, recorta e cola aqui. Depois do 14, é o número 15. Já está aí o pote 15. Depois do pote número 15, vai ser o pote número 16. Encontrem o pote número 16. Recorta e cola ele aqui. Mais uma fileira pronta, ó. 12, 13, 14, 15, 16, 17. E na última fileira, ó. Tem o 15. Depois tem 16, 17. Qual é depois do 17? O de 18. Achem o pote número 18. Recorta e cola ele aqui em cima. Mais uma fileirinha pronta, ó. 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Fácil, né? E esses potes de ouro, ó. Você já viu ouro dessa cor? Tão branco assim? Ouro, não é? Amarelinho. Então, pintem aí os potes de ouro, tá bom? Pra ficar bem bonita a nossa lição. Beijo, meus amores. Tchau, tchau.